João Costa, bom dia. Primeiramente, parabéns pela convocação para a Seleção Brasileira Sub-20. Torcida botafoguense aí que só conhece o João Costa, entrando com a camisa cico do tricolor no gramado. Conta um pouquinho da sua história, o início da sua carreira, como você deu os primeiros passos para o futebol saindo da cidade de Franca. Primeiramente, bom dia a todos aí. Então, comecei na escolinha, acho que eu tinha uns sete anos. Fiquei jogando na escolinha até os 13, foi quando eu comecei a jogar pela Francana, fiz um campeonato sub-13 paulista lá. Depois, com 14 eu cheguei aqui, fiquei até com 15, foi quando teve a pandemia, não teve campeonato, né? Aí acabei voltando para casa, foi quando eu fiquei treinando na pandemia, né? Para quando tivesse alguma oportunidade eu estar bem preparado. Aí cheguei aqui com 16 para o Sub-20 já, acho que isso já era 2021, se eu não me engano. E desde então estou aí, estava no Sub-20, ia para o profissional, ia para o Sub-20. Aí agora, esse ano, acabei tendo minhas oportunidades no profissional e acabei aproveitando. João, bom dia. Parabéns mais uma vez pela sua convocação. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho mais, quem foi o responsável por te trazer de franca aqui para o Botafogo? Foi algum oleiro, alguém ligado ao Botafogo na época? E com quem você divide essa conquista que você está tendo agora, as pessoas que foram mais importantes no seu processo de amadurecimento e até essa afirmação no titular, do profissional? Na época, era o meu empresário, era o Marcelo, né? Que fez essa ponte para mim vir para cá. E eu sou muito grato a ele por ter feito esse, eu vivi esse momento, né? E acabou que a gente seguiu caminhos diferentes, mas eu sou muito grato por ele ter me ajudado nesse momento. João Costa, quando você recebeu a mensagem do Adoberto Batista, que estava sendo convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 para um período de treinamentos agora em outubro, queria que você passasse novamente aí para o torcedor tricolor, como foi essa emoção, como que foi a situação de se reunir com a família também para esse momento tão importante na sua vida? Então, falaram que ia ter uma matéria, né? Lá em Franca, precisaria da minha família toda reunida, né? Ia ser para um canal de TV, não me deram muita informação. Aí acabei que a gente foi e quando saiu a notícia foi um orgulho imenso, né? Porque é um sonho de criança chegar na Seleção Brasileira. Minha família toda emocionada, foi um momento muito especial. João, você apareceu no profissional do Botafogo em 2022, né? Foram poucos jogos, alguns minutos só em campo e depois você sumiu, entre aspas, do profissional, voltou para a base e foi ganhar sequência, a titularidade agora só esse ano. O que mudou do João Costa de 2022 para esse desse ano, em termos de amadurecimento? E por que você acha que você foi estourar só agora esse ano e não em 2022? Ah, eu acho que um pouco da minha mentalidade, né, de vencer. Acho que quando eu não acabei de não subir profissional, eu não estava preparado ainda para viver esse momento. Foi quando eu comecei a treinar mais, me dedicar mais para o futebol e saber, né, que quando eu teria outra oportunidade eu agarraria com todas as minhas forças. João, eu imagino que o primeiro gol da sua carreira foi contra o Santos na vitória de 2x1 lá em Londrina. E você acredita que esse jogo contra o Santos foi um diferencial na sua carreira do João Costa, que era antes do jogo contra o Santos, do João Costa para agora, para o que você está se tornando profissionalmente? Ah, com certeza, né, eu acho que isso traz muita confiança para o jogador, né, deixa ele muito bem consigo mesmo. E é muito importante você voltar a marcar e ajudar a equipe, ainda mais no momento difícil que a gente estava, né. Acho que foi um gol muito importante para a minha carreira, para o Botafogo. Conta para a gente também um pouquinho da expectativa, né, para essa semana de treinos que você vai ter lá na Granja Comari, com a seleção lá em Teresópolis. O que você está mais ansioso para ver, para acompanhar? Você já conversou, por exemplo, com o Ramon Menezes, que é o técnico da seleção? Ah, eu... É como todo treino, né, a gente tem que dar o melhor sempre, procurar... procurar dar o seu melhor. Vou estar muito focado, muito concentrado para os treinamentos, né, e vou procurar agarrar essa chance que Deus está me dando na minha vida, né. E não tive nenhum contato com o Ramon Menezes, não. Por enquanto, foi só a assessoria de imprensa do Botafogo que me falou da seleção. João Costa, você já deu uma olhada lá na lista de relacionados, você já sabe mais ou menos quantos jogadores são, e como vai ser a situação ou a fase de preparação até a escolha para disputar a competição que a seleção brasileira vai participar. Ah, eu acredito que vai ser... Já teve a convocação passada, né, que foi jogos contra o México. Eu acredito que agora seja outra fase de treinamentos para o sul-americano, que vai ter ano que vem, né. Vou procurar estar dentro desses, né, se Deus quiser, dar o meu melhor e, se Deus quiser, ser selecionado. Ah, dê uma olhada, conheço alguns nomes que estão lá, alguns jogadores do Palmeiras, o próprio Adson, que está jogando a Série B também, são alguns conhecidos meus. João, e qual foi a importância do Paulo Gomes no seu crescimento, na sua sequência, também no time de cima? Porque você estava treinando com a base até o ano passado, acabou sendo puxado do profissional, ele teve essa importância também para a sua sequência agora no time de cima? Ah, sim, com certeza, né, que ele me deu a oportunidade de ser titular, conseguir meus minutos ali no profissional, sou muito grato por esse marco, né, na minha vida, tenho certeza que ele faz parte disso, e fico muito feliz por ter essa confiança com o treinador, e é isso. O João Costa tem um lado bom de participar da seleção brasileira, mas tem um lado ruim de perder alguns jogos com a camisa do Botafogo. Queria que você falasse como que está a sua cabeça também em relação a essa situação, e já falando um pouquinho do jogo de amanhã contra o CRB, um jogo importante, que o Botafogo está próximo ali das equipes que estão na zona de rebaixamento. Ah, eu acredito que todo jogo que eu puder estar aqui com o Botafogo é de importância imensa, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, que são jogos difíceis e muito decisivos para a gente. Então eu procuro estar com a cabeça aqui até chegar no momento de eu me apresentar, e se eu não me engano, acho que eu perco só um jogo, acho, contra o Guarani. Então eu procuro manter minha cabeça aqui, e no momento certo eu voltar com todas as forças nessa reta final para a Série B. Seriam dois no caso, o Operário também, o Operário também daria nessa faixa, então o Guarani e o Operário, você vai estar no período de treinos lá. João, e assim, sabe que pela sua atuação, veio agora essa convocação para a Seleção Sub-20, e você despertou muita atenção no mercado da bola, você tem contrato mais longo com o Botafogo, a gente ouve muita conversa de clubes te monitorando, chegou algo para você, e o que você planeja para a sua carreira? Você espera no ano que vem ainda estar aqui no Botafogo, ou tentar algum tipo de transação, algo para você subir na carreira também? O que você está projetando para a sua carreira? Essa parte eu procuro deixar mais com o meu empresário, com o meu pai. É claro que a gente sonha em jogar uma Premier League, um campeonato mais visado, mas é um sonho de moleque também, ir para a Seleção, jogar em campeonatos grandes, jogar uma Champions League, mas por enquanto eu procuro ficar com a minha cabeça aqui no Botafogo, tem um contrato muito longo aqui ainda, e continuar trabalhando e seguir o Botafogo. Só para fechar sobre o CRB, que o Reinaldo perguntou agora um pouquinho, do jogo que acontece amanhã à noite, um gostinho de revanche pelo CRB ter goleado o Botafogo no jogo do primeiro turno, como é que vocês estão encarando esse jogo? A gente vem trabalhando muito forte para esse jogo, a gente sabe da importância, é um jogo muito importante para o nosso subir um pouquinho na tabela, sair, ficar mais longe dessa zona, a gente está tratando como uma final, eu tenho certeza que pelo jeito que a gente vem trabalhando, a gente vai vencer a partida, se Deus quiser. Até porque por ser um confronto direto também, não pode bobear ainda mais esse tipo de jogo, né? Sim, com certeza. Beleza.